Oi, eu sou a Lívia Jacinto, zootecnista da cidade de Itaba, Minas Gerais, especialista em melhoramento genético de bovinos e aluna da primeira turma do AgroTalento. Eu costumo falar que a minha vida é dividida em antes agro-talento e pós-agro-talento. Porque quando eu decidi apertar o botão amarelinho para fazer a minha inscrição do AgroTalento, em 2015, eu estava passando por um momento da minha vida profissional e da minha vida pessoal totalmente de estagnação. Acho que até menos que estagnação, porque eu estava ainda morando com os meus pais, eu era professora universitária, então não tinha um salário suficiente para eu sair de casa, ter a minha liberdade mesmo, ser independente, e tinha acabado de ser desligada de um projeto onde eu tinha colocado muita energia e eu queria muito concluir esse projeto, que ele fazia parte de um grande sonho meu que era trabalhar no exterior. Após eu ter apertado aquele botãozinho amarelo e ter ido ao banco pagar o boleto do AgroTalento, eu tive três segundos de arrependimento, medo, medo de estar entrando em um mundo que eu não conhecia, medo de estar colocando muito dinheiro em um curso que às vezes eu não teria o retorno. E eu posso dizer que eu tive muito mais do que cem vezes o retorno do que eu investi no AgroTalento. Com certeza, mais de cem vezes o que eu investi de retorno do AgroTalento. Porque quando eu investi no AgroTalento, eu tive como resultado desse investimento, primeiramente uma mudança total como ser humano. Eu sou uma outra pessoa após ter passado pelo processo do AgroTalento, ter convido com as pessoas do AgroTalento. Hoje eu sou gerente internacional de uma das maiores empresas de genética bovina do mundo e com muito orgulho falo que sou a primeira brasileira nessa posição, mulher. E em terceiro, eu conheci pessoas incríveis e que esse relacionamento com essas pessoas foram também responsáveis por eu estar onde estou, que é a rede do bem. E eu só tenho a agradecer. E com esses ativos, eu consigo falar que hoje eu estou entre os maiores do mercado, porque naquele momento, naquele momento eu decidi apertar o botão amarelo e fazer minha inscrição no AgroTalento. Então se você está em dúvida, eu te aconselho. Pode apertar o botão.